Seja bem-vindo ao Boa Noite, Jesus. Dentro de alguns segundos, nós estaremos alguns minutos juntos em oração, em reflexão do dia. Reflexão bíblica é uma mensagem de Deus, é o evangelho do dia no final do dia. A gente começa bem o dia quando a gente sabe terminar bem o dia. Por isso, à noite, é o momento de reflexão, de oração. É um momento onde a gente permite que o evangelho seja um espelho e nos mostre o que fizemos de errado e de certo durante o dia. E o bondoso Espírito Santo vai confortando o nosso coração, vai nos consolando e vai nos mostrando o caminho que devemos seguir amanhã. Sim, a gente começa bem o dia do amanhã quando a gente pede perdão hoje, antes de dormir ao Senhor. A gente confessa os nossos pecados, a gente medita na Palavra de Deus. Isso é um devocional da noite, né? Nós estamos aqui numa... Sempre a gente faz uma pequena pregação, né? Uma reflexão, uma mensagem de Deus pra você. Sempre um recado, uma mensagem de Deus pra tua vida. Pra você acalmar o seu coração, pra você deixar de lado as preocupações e entregar seus problemas ao Senhor Jesus. Então, fique comigo até o final dessa mensagem. Eu vou orar com você, vou orar pela sua família. Se você tem um pedido de oração, deixe nos comentários. Nós vamos orar, interceder por você. Obrigado a você que já chega e deixa o seu like, que é muito importante pra pregação do Evangelho. E a você que está sempre compartilhando nos grupos do WhatsApp, em tantos lugares. Que Deus te fortaleça hoje e sempre. Deus abençoe você. Deus abençoe o seu lar. E agora eu te convido pra você poder participar do Boa Noite Jesus, a nossa oração da noite. No Boa Noite Jesus de hoje, nós vamos entender o que acontece quando você ora o Salmo 91 por 30 dias. A gente está numa jornada, a gente está começando uma jornada. Nós vamos, nos próximos 30 dias, orar o Salmo 91. Nos próximos 30 dias. O que é orar o Salmo 91? Nós vamos fazer duas orações aqui na nossa oração da noite. A oração do Salmo 91 é a leitura do Salmo 91. Nós vamos fazer isso juntos. Você pode ter sua Bíblia, né? Pra você acompanhar. Mas você pode também acompanhar a leitura do Salmo na descrição do vídeo. Na descrição do vídeo está ali todo o Salmo 91. Pra você poder acompanhar a leitura. Eu estarei sempre lendo na nova versão internacional. A Bíblia que eu uso, ela é da editora Thomas Nelson. Você encontra ela em qualquer livraria evangélica aí da sua cidade. E nas livrarias de shopping, de aeroporto. Se você preferir, tem o link aqui embaixo pra você ter uma Bíblia como essa. Tá? Eu gosto dessa Bíblia porque ela tem uma página mais grossa. Isso faz com que você possa sublinhar a sua Bíblia. E o sublinhar de uma página não passa pra outra. Tem espaço também pra você poder escrever do lado. Então eu gosto bastante. Se você preferir, tem o link também na descrição aqui. E a gente vai entender isso. O Salmo 91 é o Salmo mais acessado da Bíblia em todo o território nacional. As pessoas oram o Salmo 91. Elas deixam as suas Bíblias abertas no Salmo 91. E a gente precisa aprofundar um pouco mais. Nós vamos começar então, todas as noites, a orar o Salmo 91. E nós vamos perceber o que acontece conosco. E no final, aqui dessa oração da noite, eu vou dar um spoiler do que vai acontecer na sua vida. se você acompanhar aqui essas 30 noites. Tá bom? Então seja muito bem-vindo. Meu nome é Ivan Saraiva. Nós vamos orar e interceder pela sua vida. Se você tem um pedido de oração, deixe aqui nos comentários. Fique comigo aqui até o final. Eu quero orar por você, pela sua casa, pela sua vida, pelas suas necessidades. Então nós vamos buscar ao Senhor antes de dormirmos, para que amanhã a gente tenha um dia abençoado, um dia feliz. Você sabe que a melhor forma de começar bem um dia é se preparar para Ele na noite anterior. Se você limpar a sua mente na noite anterior, o seu dia futuro, ele será leve. Para isso nós precisamos de uma comunidade de fé. E é isso que nós estamos fazendo aqui. Nós estamos nos conhecendo virtualmente. Cada pedido de oração colocado aqui, cada pessoa que se inscreve no canal, começa a fazer parte dessa comunidade. E eu vou te dar aqui uma dica para você limpar a sua mente para começar bem o dia. Olha só que coisa interessante. Você precisa pensar, né? Amanhã. Amanhã. O que você vai deixar partir da sua vida? Quem você vai deixar partir? Sabe? Com isso aqui eu não vou me estressar, não vou me preocupar com isso, não quero saber daquilo lá. Você pega um papel, uma caneta, gente. Um lápis, uma caderneta, um papel solto. Pode ser papel de padaria de pão. Mas você coloca lá, o que você vai deixar partir? Não vou me preocupar. Ah, a pessoa está falando mal de mim, o outro está isso. Tem um monte de coisa aqui para responder no WhatsApp, não vou responder ninguém. Deixa partir. O que você vai fazer? Deixa partir. Depois você vai focar no que eu vou agradecer. Você vai escrever no que você vai agradecer. E depois você vai colocar no que eu vou focar amanhã. O que eu devo gastar? Onde eu devo gastar a minha energia? Então, são três coisinhas tão simples, né? O que eu vou deixar partir? Vai embora da minha vida. Não quero isso mais comigo. O que eu vou agradecer a Deus? E o que eu vou focar? Quando você estabelecer isso na noite anterior, você já começa o dia sabendo a linha mestre do seu dia. Não é legal isso? Se você achou legal isso, digita um emoji de um sorrisinho nos comentários ou no chat para eu saber que você gostou. Sabe aquele sorrisinho assim? Põe ali aquele emoji, aquela carinha, para ver se você gostou. Então, você vai saber o que você vai deixar partir, o que você vai agradecer e o que você vai focar. Muito bem. Querido Deus, Ele sabe que você tem lutado. Ele sabe que você é uma guerreira. Ele sabe que você, muitas vezes, tem lutado sozinha. Ele sabe que existem dores aí dentro do seu coração. E eu vou dizer uma coisa para você nessa oração da noite. Vou dizer. A gente tem dificuldade de saber quem nós somos. Quem a gente é? Quem é você? A gente não pode se definir apenas pelo nosso nome, quem são nossos pais, nossa profissão, onde a gente mora. A pergunta é mais profunda. Quem é você? Sabe quem pode dizer para você quem você é? Deus. O diabo vai querer dizer que você é derrotada, que você é fracassada, que você não deu certo como esposa, que você não deu certo como mãe. Ele vai querer dizer que você não deu certo profissionalmente, que tudo é uma grande mentira, que tudo é uma grande casca. O diabo vai querer dizer que você é uma hipócrita, porque você tem pecados. Você vai na igreja, mas você... O diabo quer jogar na tua cara os teus pecados, os teus erros. O diabo, ele quer sempre diminuir você. Deus nunca vai te diminuir. Nunca vai te diminuir. Só Deus pode dizer quem você é. Porque eu não posso fazer isso e nem você. Porque a nossa visão, ela é uma visão turva. É uma visão que não é nítida. Deus sabe quem eu sou. E se Deus sabe quem eu sou, eu tenho que me aproximar dele e perguntar, Senhor, quem sou eu? Quem sou eu? Qual é o teu propósito para a minha vida? Você só está vivo? Só está viva? Porque Deus tem uma razão para isso. Ele já poderia ter recolhido você e a mim. Por que você está aqui? Quem você é? Você já fez essa oração para Deus? Senhor, quem eu sou? Qual é o seu propósito na minha vida? O que o Senhor quer de mim, Senhor? Olha, nós aqui, dessa comunidade de fé, nós estamos juntos aqui, todas as manhãs, no Bom Dia Jesus, a noite, no Boa Noite Jesus, nós passamos um tempo juntos aqui. e isso tem feito muito bem para mim, como indivíduo, como marido, como pai de família. E eu sei que tem feito bem para você também. Sei disso. Então, se você está chegando aqui pela primeira vez, meu nome é Ivan Saraiva, você é muito bem-vinda aqui. aqui é um lugar de acolhimento, aqui é um lugar de paz, de refúgio, de descanso. Então, se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva, ative o sininho aí das notificações, né? Isso é de graça. e você começa a fazer parte dessa comunidade de fé, você precisa de oração, nós vamos orar por você. Você precisa de um lugar de refúgio nessa vida maluca, aqui é um lugar onde todos nós amamos Jesus e queremos estar perto do nosso Salvador. Nós vamos orar, então, agora o Salmo 91 e logo depois eu vou te explicar o que vai acontecer. Vou te dar um spoiler do que vai acontecer depois de 30 dias orando o Salmo 91 e a gente vai começar essa jornada agora, tá? Então, você pode acompanhar essa oração do Salmo 91. Aquele que habita no abrigo do Altíssimo e descansa à sombra do Todo-Poderoso pode dizer ao Senhor Tu és o meu refúgio e a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio. Ele o livrará do laço do caçador e do veneno mortal. Ele o cobrirá com as suas penas e sob as suas asas você encontrará refúgio. A fidelidade dele será o seu escudo protetor. Você não temerá o pavor da noite, nem a flecha que voa de dia, nem a peste que se move sorrateira nas trevas, e nem a praga que devasta o meio-dia. mil poderão cair ao seu lado, dez mil à sua direita, mas nada o atingirá. Você simplesmente olhará e verá o castigo dos ímpios. Se você fizer do Altíssimo o seu abrigo, do Senhor o seu refúgio, nenhum mal o atingirá. Desgraça alguma chegará à sua tenda, porque a seus anjos ele dará ordens a seu respeito para que o protejam em todos os seus caminhos. Com as mãos, eles o segurarão para que você não tropece em alguma pedra. Você pisará o leão e a cobra, pisoteará o leão forte e a serpente. Porque ele me ama, eu o resgatarei. Eu o protegerei, pois conhece o meu nome. Ele clamará a mim e eu lhe darei resposta. E na adversidade eu estarei com ele. Vou livrá-lo e cobri-lo de honra. Vida longa eu lhe darei e lhe mostrarei a minha salvação. Querido, quando você acompanhar aqui esses 30 dias de oração do Salmo 91, você vai descobrir que a sua casa vai ter um domo de proteção. O que é um domo, Ivan? Lembra que estão falando bastante sobre o domo de proteção lá de Israel? Israel é um mecanismo de defesa contra ataques de mísseis. É um domo. É como se eles fechassem o espaço aéreo destruindo todo e qualquer míssel que seja jogado em Israel. É como se você tivesse uma blindagem. Sabe, eu estava vendo aqui no YouTube mesmo como que são feitas as técnicas de se blindar um carro. As camadas. Existem vários níveis de blindagem. Tem blindagem que vai segurar tiro de um revólver 22, 38, de uma Glock, que é uma arma muito conhecida nos Estados Unidos. Mas, se for um tiro de fuzil, aquele tipo de blindagem não segura. Mas existem blindagem que segura tiro de fuzil. Existem vários tipos de blindagem. Você precisa de uma blindagem mais forte para os seus filhos, para a sua família, para o seu casamento, para a sua alma, para você sair da depressão, para você ser mais forte emocionalmente. Talvez você esteja muito fraca, frágil espiritualmente e emocionalmente. Qualquer coisa já te machuca. Qualquer frase já é um gatilho para despertar um monte de problemas aí. Pânico, medo, tristeza. Você precisa se fortalecer. E é isso que nós vamos fazer aqui nesta campanha de 30 dias. 30 dias. Ivan, como que eu faço para participar dessa campanha? Olha, o que você precisa fazer? está inscrito aqui no canal, para que o YouTube lembre você que todas as noites começa 15 para as 7 da noite, 6 e 45 da tarde. Você pode participar a qualquer momento, depois à noite, 9, 10, 11, meia-noite, mas você tem que ouvir todas as noites, porque nós vamos orar juntos essa oração do Salmo 91. E você vai percebendo que a sua blindagem ela vai ficando cada vez mais forte. O seu domo de proteção vai ficando mais intenso. E os ataques do inimigo não é que vão diminuir, mas é você que vai estar com uma couraça mais forte, com uma resistência maior. E você vai dar o seu testemunho aqui nos pedidos de oração. Aqui nos comentários, você vai falando, olha, eu estou participando da campanha. Eu estou participando da campanha. Então, nós estamos começando uma jornada aqui de orarmos todas as noites o Salmo 91. Além, claro, da nossa oração, da bênção sacerdotal, de tantas coisas especiais que estão acontecendo. As pessoas têm perguntado, como que eu faço para ser um remador? Quem são os remadores? O pessoal comenta, né? Eu sou remador, eu sou remador. Quem é remador? Remador é quem é membro do canal. Os remadores, eles recebem minhas meditações escritas todos os dias. Eles têm emojis diferentes, cards diferentes, eles têm coisas diferentes, benefícios diferentes, lives exclusivas, vídeos exclusivos, que a gente está preparando aqui grandes surpresas para aqueles que são os remadores. Você pode ser um remador depois da oração que eu vou fazer agora. Vai ter um cardzinho ali, um videozinho para você clicar e você ver como que você faz para se tornar um remador, uma remadora aqui junto conosco, tá? Então, para ser um remador, precisa estar inscrito no canal. Por isso que eu sempre digo para você se inscrever. Deus abençoe você, Deus abençoe o seu lar. Vou colocar aqui também um sermão para você poder assistir. Agora, se você tiver aí tempo, larga a mão de Netflix, de Dorama, larga a mão dessas coisas e vem maratonar a palavra de Deus. Vem blindar a sua casa, acelera a proteção da tua vida. Deus te abençoe. Vamos juntos orar ao Senhor. Bondoso Pai, Criador dos céus e da terra, eu estou aqui com os meus irmãos e as minhas irmãs que clamam ao Senhor, que pedem a tua proteção. Nós estamos começando aqui, Senhor, uma jornada espiritual, uma campanha de fé, onde estamos orando o Salmo 91. Por 30 dias, Senhor, vamos orar esse Salmo e pedimos que o Senhor faça milagres na nossa vida. Muitas pessoas precisam de uma transformação de vida, uma transformação radical. Existem pessoas aqui que estão acamadas, mas nós intercedemos por todas as pessoas que estão internadas ou que estão dentro de casa, numa cama, para que o Senhor se apresente como o médico dos médicos. Outras pessoas, elas estão amarradas espiritualmente, porque o mal tem cirandado a vida delas. Mas nós clamamos ao Senhor porque Tu és o nosso libertador, porque é o Senhor quem quebra as correntes, quebra as amarras, é o Senhor que limpa a sujeira da alma humana e o sangue do Cordeiro, o sangue de Jesus nos purifica de todo o mal. Pai, se existe alguém aqui endividado, cheio de problemas financeiros, Pai, tenha piedade dessa pessoa. Que o Senhor veja os recursos para que ela possa pagar essas dívidas e sair dessa preocupação nojenta, que a gente fica tão dependente do dinheiro, Pai, por favor. Nós precisamos de dinheiro, Senhor, para não precisar dele. Nós pedimos, Senhor, abundância de recursos financeiros para que a gente seja a bênção, para que a gente seja a luz. Hoje aqui, Senhor, na oração da noite, a gente percebeu que a gente precisa saber o que a gente vai deixar, o que a gente vai agradecer. E o que a gente vai focar? Pai, nós estamos nos fortalecendo na Tua Palavra. Nós queremos o Teu amor, queremos a Tua misericórdia, a Tua bênção em nós. Por isso, salve-nos, Senhor. Tenha piedade, estenda a Tua graça. Olha para cada um de nós, cada pedido de oração aqui nos comentários. Por favor, Senhor, responda-nos. Olha a nossa dor, olha a nossa angústia. Nesse momento, estamos lançando sobre o Senhor toda a nossa ansiedade, todo o nosso medo, toda a nossa preocupação. Cuida de cada um de nós aqui, Pai. Olha com afeto para as nossas necessidades mais profundas. Nós estamos sempre diante do Senhor, querendo o Teu colo, o Teu abraço, o Teu perdão. Fica com cada um de nós aqui, Senhor. é o que pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Querido, fique agora com a benção sacerdotal. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o Seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o Seu rosto e te dê a paz. Um grande abraço a você. Durma com Jesus. Eu te encontro amanhã, 15 para as 6 da manhã, aqui no YouTube, no Bom Dia Jesus. Um grande abraço e até lá.